Então no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas básicas mas extremamente valiosas para você realizar pela primeira vez o seu pedal de 3 dígitos Bora porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle Sem enrolação, vamos direto para as dicas Uma das coisas mais importantes é a preparação para esse pedal Planeje com antecedência, se você tiver oportunidade planeje calmamente Escolha uma data bacana para você fazer esse pedal Lógico que você vai poder fazer com o tempo sem ter que voltar com muita pressa Esse primeiro pedal tem que ser prazeroso Então qualquer tipo de pressão que você tiver, um horário apertado para chegar em casa Pode acabar atrapalhando o seu psicológico Então isso aí vai te incomodar um pouco Então a primeira dica é essa Escolha uma data que você sabe que você pode dedicar aquele tempo daquele dia Para esse pedal, até para você fazer realmente de forma bem tranquila Galera, a preparação já começa pelo menos uma semana antes desse pedal E essa preparação está ligada diretamente na sua alimentação, hidratação E logicamente também na forma como você vai se comportar nesses dias anteriores Então já comece se hidratando bem uma semana antes, alguns dias antes Beba bastante água, alimente-se corretamente Por exemplo, na alimentação é muito indicado que você vá se acostumando a ingerir uma quantidade maior de carboidratos Vale lembrar que não é qualquer tipo de carboidrato também, tá? Até para você não acabar passando do ponto Mais carboidratos mais saudáveis E lógico que você precisa muito aumentar a sua quantidade de água Se você é uma pessoa que bebe pouca água no seu trabalho, durante o seu dia a dia Se você não costuma beber muita água, passe a beber água Você precisa se hidratar bastante para que no dia do pedal você esteja muito bem habituado E o seu corpo tenha energia suficiente, tanto da parte de hidratação quanto alimentação Além disso, na preparação também está relacionado com as noites de sono Procura dormir mais cedo Se você frequenta academia, por exemplo, não precisa pegar tão pesado Ah, vou treinar bastante aqui para eu poder, nesse longão ali Eu estar bem treinado, não é bem assim, tá bom? Então, porque se você gastar toda a energia que você tem lá De repente você faz um esforço meio fora do comum lá Para tentar recuperar o tempo para se preparar para esse longão Então, não adianta muito Vai com calma, vai com paciência É muito importante você se preparar fisicamente e mentalmente Agora, passando já para o dia do pedal Como que você vai se organizar, por exemplo, com a sua alimentação? Faça um bom pré-treino Essa já é uma dica valiosa O pré-treino, galera, teria que ser feito praticamente uma hora antes do seu pedal Ou seja, um bom café da manhã antes de você sair já para iniciar aquele pedal Muita gente não consegue comer de manhã cedo Eu era assim no início Mas é importante, é importante essa alimentação antes do pedal Pelo menos uma hora antes, tá? Não vai fazer ali 10 minutos e já sair porque às vezes pode não cair muito bem Inclusive depende do que você vai comer aí Mas o indicado, se você puder se organizar Se organize uma hora antes você come E depois você vai arrumando suas coisas Vai preparando a sua bike Que, aliás, é muito importante verificar como estão as condições da sua bicicleta Tanto na noite anterior do seu pedal Verifica calibragem, freios Que são itens de segurança Verifica todos os acessórios, se está tudo certinho Prepara farol Por mais que, ah, são 100km e eu acho que eu chego antes do sol se pôr Então eu não vou precisar de nenhum tipo de iluminação Leva para garantir, não custa nada Pode surgir imprevisto no meio do pedal Pode ser que você tenha que parar mais vezes do que o programado E como eu disse, não deixa pequenos detalhes estragarem a sua experiência de um pedal maravilhoso Pedalar 100km é bacana, ou 100 mais Quando a gente faz isso, lógico, de forma regrada E de forma consciente e segura Fazer de qualquer jeito para se machucar durante o pedal Se lesionar porque não foi vestido da forma correta Porque não levou um kit de ferramenta Que é muito importante você lembrar Porque senão você pode ter problemas no meio do pedal E vai ficar encalhado lá Então leva tudo isso, não esquece de nada Todos os itens que você já está acostumado a levar para um pedal normal Porque você pode ficar na mão No longão também vai precisar Só que você leva algumas coisinhas a mais E é isso que eu estou te falando aqui Ah, e por fim, antes ainda de sair para pedalar Outra dica bem legal, bem bacana Beba pelo menos uns 500ml de água Ah, mas eu não sinto sede de manhã cedo Mas bebe, mesmo assim 500ml de água aí Que é para o seu corpo já ter hidratação suficiente Para as primeiras horas do pedal E durante o pedal você também precisa cuidar da alimentação É muito importante você se organizar Para determinados intervalos você ingerir alguma fonte Principalmente de carboidrato Eu sugiro que, por exemplo, você leve carbo gel Se você já está habituado a tomar Não deixa para levar pela primeira vez um pedal desse Não recomendo Por isso, aquela preparação de uma semana antes Você pode, inclusive, experimentar alguns desses suplementos Que é o carbo gel Gel de carboidrato É uma excelente opção para quem vai fazer Para quem quer consumir o carboidrato enquanto está pedalando Mas, além disso, você pode levar aquelas paçoquinhas Mariola Essas coisinhas para absorção rápida Enquanto você está pedalando Ou alguma fruta, como, por exemplo, uma banana Muito saborosa, nutritiva E não tem nenhuma contraindicação Banana eu recomendo aí de coração aberto Porque eu sei que funciona também O único detalhe é que você não pode demorar muito para comer Porque uma banana no bolso ela madura mais rápido, né? Mas, enfim, durante o pedal É importante que você vá se alimentando Ou seja, o seu intratreino, né? Durante o seu treino ali também Tem que haver essa alimentação E tão importante quanto a alimentação É não descuidar da hidratação A hidratação é ainda mais importante A cada 15 minutos, por exemplo Eu já sugiro que você tome um pouco de água Então não espera sentir sede Para realmente tomar água Vai tomando água Assim como não espera sentir fome Para realmente comer Tem um estudo, galera, que mostra Que quando a gente sente a fome no pedal Ou a sede É porque já passou do ponto de você ter comido Ou de você ter bebido Por isso a gente fala que é bom se organizar Vai comendo E vai bebendo antes disso Durante um pedal longo É bem comum você perder alguns sais Você eliminar alguns sais aí do seu corpo Alguns sais minerais Então é muito importante você repor Sugiro que você leve, por exemplo Uma bebida eletrolítica O famoso isotônico Pode ser um caseiro Que você vai fazer em casa Depois, de repente, uma receita que você tenha Você pode comprar preparados também Às vezes uma loja de conveniência Que você para no caminho Ou você já leva de casa Existem sachês também Que você pode colocar na sua água E ir tomando aos pouquinhos Mas é muito importante também E se você tiver a oportunidade Programa uma parada Para uma alimentação um pouco mais reforçada Ou seja, para um almoço Propriamente dito E aí sim Você vai se alimentar um pouco melhor Nesse momento ali Porque você vai estar parado Então faça uma alimentação Saudável, né galera? Não adianta também Querer comer uma montanha Porque está pedalando Já está cansado Não vai resolver Se você comer muito Você vai passar mal Quando voltar a continuar o seu pedal Como o suficiente Aquilo que você já está acostumado A comer Um sanduíche Também é uma boa sugestão Às vezes você não tem condições De parar num restaurante Às vezes no local que você está Não tem Então um bom sanduíche Também vale a pena Talvez pense até em levar de casa Já para aquela parada Onde você almoça Nesse momento Além de você comer De você almoçar Você também Dá aquela descansada Pedal é um pedal de 3 dígitos Não é uma competição Não é uma prova É aquele pedal de superação Aquela experiência Que você quer viver Para você Realmente Entender Essa paixão maluca Que você tem Pela bicicleta Então não se preocupa Naquele momento Ah, vou parar Minha média Esse tipo de coisa Você não olha isso Na primeira vez Que você está fazendo O seu primeiro pedal De 3 dígitos Tá bom? Então por favor Foca em simplesmente Viver a experiência Desse momento Use o ritmo Da seguinte estratégia Não tenha pressa Mas também Que não se perca tempo Ou seja Vai no seu tempo Aproveita tudo Porque vai dar certo E quando finalizar o pedal Alimente-se novamente Com uma boa alimentação Continua se hidratando Mesmo no dia seguinte Pode ser também No dia seguinte Se hidrate bastante Descansa o seu corpo Para que você esteja Preparado para a próxima Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que essas dicas Tenham te ajudado Que elas te ajudem A fazer o seu primeiro pedal Se você está realmente Partindo para esse teu Primeiro pedal De 3 dígitos Eu desejo Que tudo de bom Para você Que você consiga Conquistar aí Esse seu projeto De alcançar Os teus 100 km E eu queria muito Que você deixasse Aqui nos comentários Qual é a distância Que você pretende Percorrer pela primeira vez Ou depois que você Fizer esse pedal Você pode voltar aqui No vídeo E deixar o seu comentário Também Ou se você quiser Colaborar Com mais alguma sugestão De dicas Para quem vai Pedalar pela primeira vez Fazer o seu primeiro pedal De 3 dígitos Deixa nos comentários Também Que vai ajudar bastante Bom galera Eu vou ficando por aqui Não esquece de conferir A sua inscrição no canal Compartilhe esse vídeo Com mais pessoas Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau